E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um videozinho. Hoje não vai ser bem regras, vai ser mais uma visão geral aí de um jogo que eu comecei a jogar ele esse ano, né? E eu já conhecia, já tinha muita curiosidade, que é esse aqui, que é Quacks of Kenburg, e essa é a minha versão em alemão, então é dele, Quacksauber of Kenburg. Esse jogo aqui é um jogo onde nós somos, digamos assim, pessoas sábias do meio da química, que criamos poções como, por exemplo, para a saudade de casa, para o amor, para o soluço. Na verdade, nós somos charlatões, que estamos participando da feira em Kenburg, que ela se dá por nove dias, que são as rodadas do jogo, e nós vamos tentar produzir ali com o quê? As melhores poções possíveis pra vender elas pras pessoas, e no final do jogo ser o que mais pontuou com essa venda e que mais ganhou dinheiro, mais lucrativo nessa jogada. É um tema engraçado, né? Ele é um jogo que ele ganhou, na verdade, né? O Ken and Spill, de 2018. Ele concorreu com dois outros jogos muito legais na final, que foi o Optimus, que está saindo pela The Vier, e o Heaven and Ale, os dois têm vídeo aqui no canal, se vocês querem dar uma olhada. São os três finalistas, são os jogos que eu gosto muito, gosto desses. Eu acho até que, comparando com o Heaven and Ale, ele é bem mais leve, assim. Ele é um jogo onde nós vamos ter um pool building, né? Então a gente vai ter um saquinho com fichinhas, que a gente vai puxando as fichinhas. Então tem um pouquinho de forçar a sorte ali, quando tu vai puxando, né? Porque, apesar dele ser esse jogo de pool building, ele bota essa questão, que dependendo da cor de umas fichas ali, a quantidade delas que tu puxar, tu pode explodir. Então tem essa aí um momento, assim, de tu puxando e saber a hora de parar, né? Então, além do pool building, que é uma mecânica muito legal, que eu gosto, né? Tem vários jogos que utilizam ela aí, por exemplo, o Orleans, o Gnomópolis com os gnominhos, o Dice Settler, que são dados, né? Então é uma mecânica que eu gosto bastante, e essa aqui ainda tem um que forçar a sorte. Então, nesse vídeo eu vou dar uma visão geral pra vocês conhecerem qual é a ideia do jogo e como é que ele funciona. Vamos lá, então. Vamos olhar aqui como é que funciona o Quacks of Kandburg. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, meus irmãos. Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos o que vem no jogo, tá? As fichinhas, né, que é a ideia do jogo, elas vêm várias fichinhas, ó. Então tem laranja, roxo, azul, preto. Essa aqui, ó, é a branquinha. Essa daqui é um problema do jogo, que se tu tiver um valor 7 ou maior dela na tua posição, ela vai explodir e tu vai explorar ali na rodada. E ainda tem amarelo, verde. O legal é o seguinte, que tem essas cores, todas entram no jogo, mas a cada partida tu pode modificar pra elas terem variações diferentes, tá? O meu aqui tá em... Tá em alemão, mas eu vou mostrar pra vocês o seguinte, ó. Tá vendo essa fichinha azul aqui, ó? Aqui embaixo, ó, ela tem um número 1zinho ali, ó. O que que é isso? É o 7 e 1. Então tu vai pegar todas, por exemplo, com esse número, ó. Por exemplo, a rosa também, ó. Ela tem aqui, ó, tá vendo? Tem 1. Só que, do outro lado, o que acontece? Tem o 7 e 2, ó. Que aí tem duas marcaçõezinhas no livro. E aí todas elas têm também o 7 e 2. E os efeitos são diferentes de um lado pro outro, ó. Tá vendo? Que muda o efeito das cartas. E aí depois tu ainda tem o 7 e 3. Opa, caiu aqui. Tu tem ainda o 7 e 3, ó. Três marcações ou quatro marcações. Então os efeitos das fichas mudam de jogo pra jogo conforme tu for decidindo no teu setup. E tu ainda pode misturar esses efeitos aqui se tu quiser. Pega 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Conforme vai. No primeiro jogo eles recomendam usar o 7 e 1. E aí cada ficha faz um efeito especial. Por exemplo, essa aqui, ó. Quando tiver o azul no azul. O que que ela tá dizendo? Que quando tu sacar uma azul, tu pode imediatamente sacar mais uma. Ou sacar mais duas. E devolver agora. Não me lembro mais direito desse efeito aqui, né? Essa rosa aqui, ela é meio passiva, ó. No final da rodada. Se tu tiver uma delas, tu ganha um ponto de vitória. Se tu tiver duas, tu ganha um ponto de vitória e um rubi. E se tu tiver três, tu ganha dois pontos de vitória. Ou mais. E ainda avança esse teu drop, né? Essa tua fichinha aqui que eu vou explicar depois o que que é. Então, né? Cada uma aqui tem umas, por exemplo, ó. Essa aqui é legal. Essa aqui entra sempre no jogo. A amarela. Na verdade, todas elas entram, né? Essa aqui tu só pode, não pode comprar na primeira rodada. Ela fala o seguinte. Quando tu tirar essa amarela, se na sequência sair uma branca, tu pode botar a branca de volta. Ou se sair uma branca e tu tira uma amarela, tu pode botar ela de volta. Agora eu não lembro bem direito, mas é alguma coisa assim, tá? Essa aqui, que ela sempre entra desse jeito, a laranja, ela simplesmente, ela tem um. Aí esse valor embaixo que tá aparecendo ali é o preço que tu vai comprar elas. Então, por exemplo, aqui na verde, ó. A 1 vale 4, a 2 vale 8 e a 4 vale 14, né? Tu vai poder comprar as fichas. Então, legal. Isso aqui dá uma boa rejogabilidade. O que mais que vem? Vem os saquinhos, onde a gente vai botar nossas fichinhas. Tem aqui os componentes dos jogadores. Tem esse dado aqui, que é um dado bônus. Quem for mais longe vai rolar esse dado toda rodada. Marcador de pontuação. Aí tem essas gotinhas aqui, ó. Aqui dá pra ver. Que vem duas delas, que eu vou explicar depois pra que elas servem também, são marcadores. E ainda tem a fichinha do rato. Que é essa daqui. Que ela também serve pra dar um bônus. Temos os rubis. Eles vão ser uma moedinha de troca bem interessante no jogo. E além disso, nós temos as cartas. Aí as cartas é o seguinte. No início da rodada, a gente vai comprar uma carta dessas e ela modifica alguma coisa no jogo. Por exemplo, isso aqui, tu vai avançar a tua pedra um espaço pra frente nesse turno. O que vai te dar vantagem, vocês já vão entender. Essa daqui, ó. Pra explodir, ao invés da soma ser 7 a soma tem que ser 9, né. As cartas estão em inglês aqui. Então, tem várias cartas dessas e aí cada uma modifica. Algumas são instantâneas, outras são passivos. Durante toda a rodada. Muito bem. E aí, como é que funciona o jogo? Cada jogador vai receber um tabuleirinho desse, só que legal. Que é a tua poção aqui. Ele tem dois lados. Nesse lado aqui, tu vai usar... Lembra que eu mostrei que tinha duas fichinhas dessas aqui, ó. Das gotinhas aqui, ó. Essas gotinhas azul, essa azul que tá ali. Então, se tu estiver jogando desse lado aqui, tu vai botar uma aqui embaixo e a outra sempre começa no zero aqui na tua poção. Então, tu vai colocar isso aqui no zero na tua poção. É onde começa o teu caldeirão aqui, né. O que mais que a gente tem aqui? Nessa região aqui, ó. Tu vai botar esse frasco virado pra cima. Quando tu explode, tu pode virar ele e devolver a última ficha que explodiu. E aí, depois, tu vai poder preencher ele. Quem já jogou quartz? Bem parecido com a fichinha aquela de quando tu explode, tu ganha um bônus. Mas essa aqui, tu não precisa explodir pra ganhar um bônus. Tu pode ter ela sempre aqui pra dar o refil. Aqui, eu lembrei, ó. De quanto vai começar teu saquinho. Vai começar com uma verde, uma laranja e... Essas quantidades de brancas aqui, ó. É uma de três, duas de dois e quatro de um. Então, tu começa com bastante fichinha branca. E aqui são só os lembretes, ó. O que que acontece? Tu vai começar a sacar as fichinhas. Então, inicialmente, a pedrinha começa aqui. Se eu sacar uma fichinha três, o que que eu vou fazer? Eu vou andar três. Um, dois, três. E vou colocar a fichinha aqui em cima. No três, né, no caso aqui. Aí, depois, eu tirei um. Bom, aí eu vou colocar aqui. Vou andar mais um. Um, quatro. Eu tirei um, dois. Um, dois. Aí, tu vai botando as fichinhas conforme a soma delas e vai botando. Tu vai fazendo isso até quando? Tu não pode deixar que a soma das brancas passe de sete. Chegou em sete. Se tu tirar mais uma branca, tu vai explodir. Por exemplo, e aí vai entrar uma questão bem legal, que é, por exemplo, assim, saiu todas as tuas zooms. Tu já tem quatro e saiu uma dois. Então, tu já tem seis. Tu sabe que ainda tem uma dois e uma três lá dentro. Então, se sair mais uma branca, tu vai explodir. Não tem o que fazer. Então, tu tem que ir jogando com essa chance. Tem um pouquinho de sorte no jogo, né? Mas é bem divertido. Eu gosto bastante, assim. E vai funcionando a mecânica. Conforme tu vai comprando ficha, a probabilidade de sair as brancas vai diminuindo nas rodadas, né? E aí, tu vai conseguindo. No fim do jogo, tu consegue realmente. Muita gente consegue chegar até o fim aqui do caldeirão. Então, como é que se dá o turno do jogo? O turno do jogo, então, como eu falei lá na introdução, são nove rodadas e cada rodada passa por uma certa quantidade de fases. Primeira coisa é comprar aquela carta que vai dar o efeito do turno ali, seja imediato ou passivo. E aí, depois, a gente começa a tirar as fichas. Essas fichas podem ser todos ao mesmo tempo, exceto na última rodada, que daí pede para todo mundo fazer ao mesmo tempo. Então, cada um vai fazendo a sua e vai acionando os efeitos das fichas, tá? Aí vai ter ficha que vai dizer que tu vai dobrar o preço, o valor de uma. Tem ficha que, dependendo se tu tem mais delas, elas aumentam o valor. Tem uma que tu saca várias e aí tu escolhe só uma para ficar. Então, cada ficha tem um efeito diferente ali, tá, pessoal? E dependendo do jogo que tu vai ter. Tem ficha que não tem efeito. Tem ficha que, ao final, quem mais tiver dela ganha um bônus, né? Então, tem uma corridinha ali, uma competição também bem interessante nessas fichas. Essa ficha, eu acho que é a ficha preta. E a ficha preta, assim como a laranja, deixa eu ver se eu acho aqui, que é essa daqui, ó. A ficha preta, então, ela pode ter aqui, ó, para dois jogadores ou três ou quatro. Então, ela não tem aquele, não entra naquele setzinho, ela vai estar sempre assim. E aí, por exemplo, quem está jogando em dois, se tiver empatado dos dois com ficha preta, os dois andam a gotinha para frente. Se um tiver a maioria, ele anda o rubi, ganha um rubi e anda para frente ainda mais um. Então, também varia. Então, tu vai sacar no momento que tu parou, tu para, ou no momento que tu explodiu, tu também para e assim vai. E aí, o que que acontece? Primeira coisa é o dado. O jogador que andou mais aqui, ó, o que parou mais na frente, o que que é o parar mais na frente? Tu vai olhar a tua última fichinha. Se a minha última fichinha foi no 14, eu fui até o 15, tá? E aí, o que acontece? Tu vai olhar o número de cima, porque aqui nesses espaços tem três informações, se vocês olharem. Esse número 15 aqui é a tua pontuação, que vai ser teu dinheiro. Esse número 3, marronzinho aqui, é o ponto de vitória. Isso aqui, se o teu último lugar, tu ainda vai ganhar um rubi, tá? Então, primeira coisa é isso. O jogador que for mais longe vai rolar o dado. Se tiver empate, no mesmo lugar, os dois rolam dado e tu vai ganhar bônus. Aí, pode ganhar rubi, pode avançar a pedrinha aqui, pode ganhar algum recurso, pode ganhar ponto de vitória. Depois, a gente vai acionar essas fichas aqui, que são as passivas, que é aquela ali que eu falei, a preta, a verde e a rosa, tá? Aqui, se o teu último espaço tem um rubi, tu ganha um rubi. Aqui, tu ganha os pontos de vitória e aqui, tu compra. Detalhe, quem explodiu vai ter que escolher entre um desses dois. Então, essa é a penalização por explodir. Ou tu ganha ponto de vitória ou tu compra fichas. Então, o ponto de vitória é exatamente como eu falei, aquele último pontinho ali. E, comprar fichas, tu vai gastar o valor verde ali, né? Então, por exemplo, 17, eu tenho 17 para gastar, eu vou olhar o preço das fichas, né? Que estão mostrando ali nas cartelinhas e eu posso comprar uma ou duas. Se eu comprar duas, não podem ser duas da mesma cor, tem que ser uma de uma cor e outra de outra. E aí, tu vai dar uma olhada como fazer isso. E aí, por fim, tu pode fazer o seguinte, se tiver dois rubis, tu pode fazer o rubi para duas coisas. Ou adiantar a tua pedrinha aqui no teu caldeirão, ou preencher o teu frasquinho. Se tu usou ele, né? E ele está vazio, tu gasta dois rubis para fazer o refil dele, né? Preencher. Tá. Para que serve adiantar essa pedrinha, né? Que apareceu em várias vezes como fichas e aqui no final? Porque é onde tu vai começar. No início, a pedrinha está aqui no zero, certo? Se eu já tiver adiantado ela até o 3, a minha primeira ficha vai ser a partir do 13. Então, por exemplo, se eu botar um 3, eu vou 1, 2, 3, já vou começar lá no 6. Então, por isso é legal tu ir adiantando essa fichinha para o quê? Para tu começar mais na frente, né? E quando tu joga com esse lado, tu pode escolher se tu quer avançar a ficha aqui ou aqui embaixo. E aqui embaixo vai te dando pontos. Tu ganha um rubinho, um ponto de vitória, mais uma ficha azul, dois pontos de vitória e aí tu vai escolhendo onde tu quer andar. O que que faltou eu falar? As rodadas. Olha só. Eu tenho rodada 1, 2, 3. E repara que a ficha amarela só pode ser comprada a partir da segunda rodada. A ficha rosa só a partir da terceira rodada. Então, tu vai botando os marcadores de rodada. Na sexta rodada tu vai ganhar mais uma fichinha branca porque aqui tu já vai ter bastante ficha na tona bag. E aqui tá lembrando que na última rodada tu não vai comprar ficha. Então, cada cinco pontos ali dinheirinhos valem um ponto de vitória. Tu pode trocar dois rubis por um ponto de vitória e lembrar que todos os jogadores fazem isso ao mesmo tempo. Basicamente, essa é uma versão geral, pessoal, não é umas regras detalhadas mas vocês já conseguem ter uma ideia de como é que funciona o jogo. Então, repara que ele é um... Tu vai construir, tu vai comprar essas fichinhas, vai começar a botar aqui dentro do teu saquinho e vai sacando isso, vai forçando a sorte. Algumas vezes tu pode ter uma... Sacar assim, fazer um combo bem bacana porque isso que é o legal dos efeitos das fichas. As fichas vão te dando ali mais bônus. Algumas são mais difíceis de conquistar os bônus, outras não. E às vezes tu vai conseguir fazer uma maquininha bem bacana ali e consegue sacar. Algumas vezes pode ser frustrante tu sacar um monte de branca ali, ficar meio desesperado. Aliás, tem uma carta ali que diz assim, nessa rodada, a partir da quinta compra tu pode escolher se tu quer começar tu de novo ou continuar. É legal quando sai essa carta e sai um monte de branca tu pode tentar de novo, né? É bem legal. Então, é um jogo leve, um jogo família, bem bom de jogar, funciona tri bem em dois jogadores, eu e a Ana jogamos bastante ele aqui e recomendo. Infelizmente não saiu no Brasil ainda, eu não sei porquê, eu acho que seria um jogo que ia fazer um baita sucesso, um jogo super divertido, um jogo assim pra jogar assim, até a galera que tá começando no hobby e quer um joguinho diferente, é muito divertido, gosto bastante dele. Tomara que venha em algum momento, então, tá aí o vídeo pra vocês conhecerem um pouquinho do Quacks of Kandburg. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho